Boa tarde! Vamos dar início a mais uma aula? Então, vamos lá! A aula de hoje, vocês vão precisar da apostila exercitando. Peguem a apostila exercitando e o estojo. Bom, antes de iniciar a apostila, vamos treinar um pouquinho a leitura da família silábica do F. Ontem, vocês treinaram a escrita do F. Dizemos o F nas quatro formas de escrita. Então, vamos treinar um pouquinho a leitura. Acompanhe com a professora, tá? Pode usar o dedo e colocar o dedo na tela onde você está lendo. Vamos lá! F-A, Fá. Fá, de faca. F-E, Fê. Fê, de feijão. F-I, Fí, de fita. F-O, Fô, de futebol. Então, vamos revisar. F-A, Fá. F-E, Fê. F-I, Fí. F-O, Fó. F-U, Fú. A família do F é Fá, Fé, Fí, Fó, Fú. Muito bem! Vamos continuar. Vamos ler mais uma vez como é formada a família do F. O F é uma consoante. Quando ela junta com uma vogal, ela forma um novo som. Então, vamos ler novamente? Para a gente ficar bem esperto. F-A, Fá. F-E, Fê. F-I, Fí. F-O, Fó. F-U, Fú. Fá, Fé, Fí, Fó, Fú. E aqui estão as letrinhas nas quatro formas de escrita. F-Bastão e F-Cursivo. Maiúsculos e minúsculos. Vamos ler mais uma vez? Eu vou falar e vocês respondem. Combinado? Então, vamos lá. A família do F é Fá, Fé, Fí, Fó, Fú. Muito bem! A família do F é Fá, Fé, Fí, Fó, Fú. Agora, abram a apostila exercitando na página 57. E vamos pintar apenas as figuras que começam com F. Mas antes de começar, vamos ler mais uma vez. Acompanhe aqui com a professora. Vamos lá! F-A, Fá, F-E, Fé, Fí, 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 Fó, Fó, Fú, Fú. Eu tenho várias coisas aqui que começam com a letra F. O que começa com F? Então, vamos falar. Faca, ferro, fita, fogueira e funil. Aqui do lado tem mais algumas coisas que começam com F. E se você observar melhor, está em destaque a família do F. As letras em vermelho da família do F. F-A, Fá, 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 F pintar apenas as figuras que começam com F. Para auxiliar vocês a não pintarem errado, vamos primeiro contornar as figuras que começam com F com o lápis de escrever. Eu vou contornar e depois a gente pinta. Combinado? Então vamos lá, eu vou perguntar, escuta o som inicial da palavra. Se você escutar Fá, Fé, Fi, Fó ou Fú, é porque ela começa com F. Então primeiro vamos contornar o que começa com F. Fogueira começa com F? Fogueira, fogueira. Começa com F? Sim, muito bem. Então vamos contornar a fogueira, porque ela começa com F. Depois a gente pinta. Porco, porco. Você escutou o som do F? Não. Foca. Repete. Foca. Foca começou com F? Sim. Então eu vou contornar a foca. Próxima figura. Peteca. Peteca começou com F? Peteca. O som inicial foi o P, então não começa com F. E foguete? Escuta, ó. Foguete. Foguete começa com F? Sim, ó. Foguete. Começa com F de folha. F de foguete, F de folha e F de fogueira. E camisa? Camisa. K começa com K, não começa com F. Próximo. Peixe. Peixe. Qual o som inicial? Peixe. Peixe começa com F? E fogão? Fogão. 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 Sim. Então vamos repetir apenas as figuras que começam com F. F. Fogueira. Foca. Foguete. E fogão. Essas figuras que vocês vão pintar. Não esquece de colocar a data. E também vou dar uma dica para vocês encontrarem a família do F. F. Eu vou marcar o texto com a cor amarela só na família do F. Faca. Você consegue encontrar a sílaba da família do F? Fá. Vamos pintar o F de amarelo? Ferro. Você consegue achar a sílaba da família do F no ferro? F. Preste atenção. F. E. De ferro. E na fita? Qual é a sílaba da família do F? F. I. Fita. Então vocês podem pintar só a família do F com uma cor bem clarinha. Assim fica bem bonito. Fogueira. Fogueira. Fô. Fô. E funil? Qual é a sílaba da família do F que tem no funil? F. U. Então assim vocês vão entender melhor. Fá. De faca. Fé. De ferro. Fí. De fita. Fó. De fogueira. E fu. De funil. Agora vocês vão pintar as figuras. Façam bem bonito. Não esqueçam de colocar a data. Podem fazer. Preste atenção. Vocês vão fazer. Vamos lá. Vou ensinar para vocês como acessar os joguinhos da aula de informática. Tá bom? Vamos lá. Puxa atenção. Eu já tinha dado uma dica anteriormente para vocês irem lá na coleção Prazer em Aprender. No que fica. Portal Prazer em Aprender. Acesse a área do login. Nessa parte aqui. Olha para a tela. Nessa área aqui. Login. Vocês acessam o login com a senha de vocês. O login e a senha. Não esquece de colocar o tracinho. E lá tem vários jogos. A dica de hoje. Vocês podem fazer a atividade do circo. Como na aula anterior. Fizemos a atividade do circo. Vocês vão lá no login. Escolhem a atividade do circo. E se divirtam. Mas eu vou ensinar para vocês hoje mais uma dica onde tem jogos. E nessa parte eu vou poder acompanhar quem está jogando e quem não está jogando. Vai mostrar para mim por aluno quem está acessando. Eu vou ter um relatório por semana dos alunos que estão acessando. Onde é isso, professora? Vou dar mais uma dica para vocês. Acesso ao plural. Quando vocês acessam o login de vocês lá no plural. Portal Machado de Assis, área do aluno. Lá tem uma dica. O acesso ao plural. Vocês vão pegar aquela senha. E vão procurar o plural com dois L. Plural com dois L. E na área do plural. Vocês vão ter acesso ao Medfic. No Medfic tem vários joguinhos legais lá que a professora separou para vocês. Participem dessa área do Medfic. E lá vocês vão poder fazer os joguinhos que eu separei para vocês. E lá também eu vejo os alunos que estão jogando. E o tanto de acerto que vocês tiveram. Então eu vou poder acompanhar passo a passo quem está fazendo e quem não está fazendo. Atenção, mamãe e papai. O plural também tem para baixar. Então vocês podem baixar no celular de vocês. Procurem lá na Apple Store ou na Play Store. Ou no Google Play. Vocês vão lá baixar o plural. E fica como um aplicativo no celular de vocês. Entrem com o login e senha que está disponível na área do aluno. No portal Machado de Assis. Área do aluno. E acessem o plural. E lá entra no Medfic. E vai estar os jogos que a professora separou para vocês fazerem. E eu vou acompanhar o rendimento de vocês. Como está o rendimento dos jogos. Os jogos são educativos. Vai ter probleminhas de matemática. Vai ter contagem. E outros mais. De acordo com o conteúdo que eu estou ensinando para vocês. Eu vou disponibilizar os jogos para criança se treinando. E não tem tempo. Vocês podem fazer isso. Eu vou separar. A cada semana eu vou colocando jogos diferentes. Tá bom? Então eu vou dar sete dias para vocês jogarem. Depois, na próxima semana, troco os jogos. E assim a gente vai monitorando os alunos que estão fazendo. E eu vou acompanhando o desempenho de vocês. Quando você acessar o plural. Metfic. Os joguinhos que eu separei para vocês foram esses. Preste atenção. Posição. Posição. Contar até oito. Números até dez. Então tem seis joguinhos para vocês lá. Tá bom? Vocês vão ver assim. Seis joguinhos. Entra na turma. Na sua turma. Vai aparecer seu nome. Você clica no joguinho. E vai redirecionar você para uma página do jogo. Faça um jogo. Faça quantas vezes você quiser. Se você gostou, pode fazer novamente. Escolha um joguinho e se divirta. Depois eu vou acessar lá. E vou ver quem está conseguindo acessar. E quem está participando dos jogos. Combinado? Vai mostrar para mim quantas vezes você acertou. Quantas vezes você errou. E pode tentar quantas vezes você quiser. Tá bom? A professora vai estar acompanhando aqui. Da escola. Quem está participando. Então é isso. Essas foram as minhas dicas de jogos educativos para vocês. Então não esqueça de entrar na guia aula diferenciada para assistir a aula de hoje. Quando vocês entram no portal Machado de Assis, área do aluno, tem as disciplinas. Em aula online, tem as aulas quando for feita pelo aplicativo Zoom. Mas essa aula foi gravada. Então você vai encontrar ela em disciplina. Vai em disciplina. Tem atividade interdisciplinar. Atividade diferenciada. Hora do conto. Informática. Vocês vão clicando e é lá que vai estar as aulas de vocês. Façam as aulas, participem. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem que eu irei responder. Tá bom? Tchau. Um beijão para vocês. Não deixem de participar das aulas diariamente. Assim não vai acumular conteúdo. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.